Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vim te ensinar a como colocar aí o link do seu perfil, né? O seu nome de usuário na sua bio aí do Facebook, pra que você tenha mais seguidores no Instagram e mais engajamento. Enfim, primeiramente você vai entrar direto no seu Facebook. Entrar direto no seu Face e vai agora no seu perfil, né? Clicar aí no seu perfil e vai na parte de editar detalhes públicos. Daí você vai enrolar até a parte de links e vai clicar em adicionar, certo? Agora a gente vai em adicionar link social, vai clicar em plataforma e escolhe o Instagram. Agora aqui a gente vai colocar o nosso nome de usuário, no meu caso é esse aqui, ó. Tá lá no Instagram. E aí você vai dar um clique fora. Pronto, clicou fora, nessa parte branca aqui. Vai em salvar. Agora aqui a gente já salvou, só é voltar e qualquer pessoa que entrar aqui, ó, nesse link, clicar no seu nome de usuário, vai ser direcionada para a sua conta do Instagram. É basicamente isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção até aqui e até a próxima!